Música Lucas Quitão, Paulo Magalhães, Sargento Novandi e Igor Franco são alguns dos vereadores que ingressaram na Justiça contra o empréstimo de 710 milhões da Prefeitura. No mandato de segurança, os parlamentares alegam ilegalidade do processo que não poderia ocorrer em ano eleitoral. Segundo Igor Franco, o Superior Tribunal de Justiça deve decidir sobre o caso até a próxima semana. Nós entendemos que houve uma violação clara, uma decisão teratológica porque não pode ser concedido empréstimo no ano eleitoral. Hoje nós estamos vendo aí o prefeito requerer 710 milhões, é totalmente eleitoreiro e isso não pode acontecer. Ele não tem um planejamento, ele não sabe como ele quer destinar esse dinheiro, como gastar, então nós recorremos ao judiciário e acredito com muita convicção que teremos um resultado positivo para suspender esse empréstimo que eu repito, irresponsável por parte do Paço Municipal. A base do prefeito na Câmara afirma que não está preocupada com a ação, já que antes da aprovação final em plenário, o pedido foi reformulado para atender as determinações do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e as orientações do Banco do Brasil. É o que explica o vereador Dr. Dian. O que já tinha que ser passado, já foi liberado pelo Tribunal de Justiça, nas duas esferas, entraram com várias liminares, tanto na primeira instância como na segunda, e houve êxito por parte da Prefeitura e há um acordo com o Ministério Público, que isso é bem transparente e os gastos têm que ser vinculados no que está sendo autorizado para aquele fim. Legenda Adriana Zanotto